Alguém aí conhece esta planta milagrosa? Veja que planta é essa, milagrosa. A carne dos pobres. Bom, vou falar para vocês as propriedades dela. Sim, é a Europa Nobis. Ela é rica em nutrientes como magnésio, ferro, calça e zinco. Maganês, ácido fólico, vitamina A, E e C. Fibras, tripofano e também é famosa pelo seu proteíno, proteico sendo excelente opções para substituir a carne do dia a dia. Bom, amigos, eu li, porque a gente não consegue guardar tudo na cabeça, mas eu queria passar essas propriedades para vocês. Para quem não sabe, eu estou com a emunição muito baixa e a doutora passou para mim. Eu quis dividir com vocês, meus amigos, tá? Tudo que é bom devemos repartir. E assim eu fiz. Eu vim trazer essas propriedades para vocês. Vim repartir com vocês. Amigos, Deus abençoa. Quem puder adquira a Oropronob, pesquisa para ver sobre os nutrientes dela, tá? Jamais teria coragem de falar uma coisa que não fosse de mim para vocês, tá? Jamais teria coragem de falar uma coisa falsa para vocês. Se faz bem para mim, vai fazer para vocês também. Amigos, Deus abençoa vocês, tá? E para fechar o vídeo, né? Vou mostrar para vocês essa princesa que está junto com o meu pezinho de Oropronobos. Deus abençoa, amigos. Deus abençoa vocês.